Se me perguntar, eu vou dizer que ficou bom mesmo. Ficou bem legal, na boa. Quase, quase padrão, assim, o Brasil. Ficou bom mesmo. Agora, tem um... Um contra filé da valenda. Fala, galera. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é comida. Isso é o assunto mais importante. É o mais importante de todos. Tem coisa mais legal do que comer? Pois é, galera. Uma parte da razão pela qual a gente adora viajar é pra comer e pra conhecer a comida dos outros lugares, né? É, mas eu confesso que até agora o Brasil tá ganhando. É, tá ganhando de goleada. Infelizmente, aqui na Bielorrússia, a gente tem que admitir que essa parte da comida não tá sendo tão legal assim, não. Tá sendo bem abaixo da média. Assim, claro, o Brasil quase sempre ganha de qualquer lugar, mas... A gente encontra muita comida legal por aí, mas aqui não tá assim muito legal, não. Não estamos achando. Ainda não demos uma dentro aqui, não, pra falar a verdade, né? Não, não demos. Mas estamos tentando, né? Vamos contar desde o início o que aconteceu. A gente chegou lá em Brest e a gente tava num apartamento lá e a gente foi fazer compras no supermercado lá, no único que a gente achou, né? Perto de lá e a gente logo notou que o supermercado era meio... Fraquinho. Bem fraquinho, assim, né? Era um daqueles supermercados pequenos, quase que uma loja de conveniência, na verdade, e não muito bem abastecido. Especialmente com relação a vegetais. A gente não achou nenhum vegetal, assim, que a gente... Vegetal que eu digo folhas, né? Alfalices e tudo mais. A gente tá habituado a fazer um saladão, assim, com alface, rúcula, espinafre. Cara, não tinha nada, assim, absolutamente nada nesse sentido. Então, a gente, sei lá, atacou o que a gente achou que foi, tipo, repolho, cenoura, frango, né? Temos de carne. A parte de carne, ovos. E ainda assim, é engraçado, assim, os ovos aqui, a gente gosta daqueles ovos que a gema é mais escurinha, né? É, amarelo forte. Aquele amarelo forte. Aqui, aquele amarelo claro, parece, assim, que é a própria clara. E eu li uma vez que a gema com o amarelo mais forte é a de galinha mais saudável. Pois é, então a gente não ficou, assim, muito feliz com esses ovos também que achou que não. Mas, pô, beleza, né? Era o que tinha. Era o que tinha. E aí, depois, em Brecht ainda, a gente encontrou um outro supermercado que era um pouquinho maior e um pouco melhor também. Mas também, né, não era, assim, cara, não era uma grande coisa, não. Assim, especialmente essa parte de verduras e carne, cara, deixa bastante a desejar, na verdade, né? E aí a gente veio pra cá, veio pra Minsk. Exato. E aí? É, a gente tava hospedado num apartamento no centro da cidade. E ali pelo centro, não achamos supermercado bons também, não. É, a gente só achou também um pequeno. A Paty já tava até meio preocupada, assim, meio bolada. Eu já tava achando que a gente ia ter que abortar a missão Minsk e Bielorússia e, ó... Sai fora porque, assim, é estranho. Porque todos os lugares que a gente vai na Europa, eles são bem homogêneos nessa parte dos supermercados. Sempre tem de tudo. Não tem dificuldade pra encontrar nada. Mas aqui tava, assim, muito esquisito. E aí só quando a gente veio pra esse apartamento aqui, é que deu uma melhorada. Porque do lado, aqui do prédio, tem um supermercado enorme. Na verdade, sim, um hipermercado tem de tudo lá. Mas algumas coisas realmente não tem. Então, assim, agora, né, tem essa questão do inverno. Pra achar hortaliça, você desiste porque não vai encontrar. Não vai, não se encontra nem alface direito, rúcula, espinafre e nada verde escuro. Nada, nada. Não encontra mesmo. E, assim, eu acho que, em parte, é porque a Bielorússia não tem uma integração tão boa com outros países, né, pra poder importar e assim por diante. A maior parte do comércio deles é com a Rússia. E aí, na Rússia, assim como aqui, acontece o mesmo. Assim, nessa época do inverno, todos os campos estão cobertos de neve. Mas não é, assim, coberto um pouquinho de neve. Ele tá com centímetros e centímetros de neve, assim, cobrindo tudo. Então, assim, não tem como plantar absolutamente nada nessa época do ano. E, então, a única forma é trazer de outros lugares. E se ele não tem um comércio tão intenso com outros lugares, ferrou. Porque tem coisas que você não vai ter. E essa parte das talistas, realmente, não tem. No nosso caso, faz muita falta. Mas, assim, beleza. A gente vai levando. E aí, nessas primeiras semanas, a gente ficou meio limitado, assim, né? Tanto nessa parte, quanto de carnes também, né? Exato. A gente só comeu frango com repolho, repolho com frango. Ou carne moída também. E ovos. E ovos, certo. Ah, então ficou meio não tão legal assim, não. E aí, nessa semana agora, que coisa deu uma melhorada? Porque a gente evoluiu aí, em termos de supermercado. A gente fez algo novo que deu uma melhorada. O primeiro foi que a gente conseguiu comprar uma carne vermelha, que foi uma carne boa. Assim, a gente tem, assim, a dificuldade de comprar carne vermelha, ela existe, eu acho que, na Europa inteira, na Ásia, assim, o Brasil é muito diferente nesse sentido, né? O Brasil, a Argentina, a América do Sul, de um modo geral, você come carne com muita facilidade. Mas, no resto do mundo, é difícil, assim, e caro, né? Especialmente carne de boa e carne de barco e tudo mais. Então, aqui, na Europa, a gente conseguia achar, na Polônia, que a gente achou bem, assim, com uma certa facilidade, com preços até legais e tudo mais. Agora, aqui, tava ruim de achar. Na Bulgária a gente achou também? Na Bulgária era difícil também. Carne vermelha? É, tinha, mas era complicado também. Você achar uma carne vermelha, assim, que você possa fazer um bife, sabe? É complicado. Você até acha, às vezes, aquela que dá pra você fazer uma sopa, dá pra você usar em um cozido. Agora, pra você usar num bife, sabe? Uma carne, assim, mais molinha, é difícil. Na Bulgária a gente não comeu o bife, né? Não, não comi. A gente comia carne de porco frito, que era uma delícia. É, a gente comia carne de porco frito, essa, assim, dava, mas a carne de vaca era difícil. Essa semana a gente conseguiu uma evolução, porque a gente descobriu uma carne vermelha. No supermercado a gente olhou pra ela, ela olhou pra gente, a gente se paquerou e eu falei eu te quero. E aí eu consegui pedi-la pra mulher, né, cortar pra gente e tudo mais. E chegando aqui ela até que surpreendeu a gente bastante positivamente, porque ela não era muito, muito, quer dizer, ela era até macia, pra falar a verdade. Ficou gostosa, ficou gostosa. Ficou padrão contra filé no Brasil, né? Vivi gosta de tudo, porque ele não come apenas quatro coisas nesse mundo. Ele não come vidro, madeira, pedra e caixa, mas caixa a gente vai entrar depois no mérito. Mas se tiver bem temperado, né, moça, até manda pra dentro. Não, caixa não. As outras sim. Ou seja, ele comeu a carne, falou que ficou bastante gostosa, mas ele diz que tudo tá gostoso, então não dá pra saber exatamente. Ela faz tudo gostoso que eu posso fazer. Mas enfim, foi bacana, foi uma grande evolução. É, a gente tem dificuldade pra comprar carne, porque é difícil mesmo de achar, mas além disso tem a questão da interação com as pessoas. Então, por exemplo, aqui no supermercado a gente tinha que pedir lá pra senhora pra cortar uma certa quantidade da carne e tudo mais. Não é fácil, porque primeiro a gente não sabe se aquela é a carne certa, a carne que vai servir, por exemplo, pra gente fazer um filézinho e tudo mais e fritar. Segundo, a gente até pra falar a quantidade, a gente não sabe falar a quantidade em russo, sabe, e explicar como é que a gente quer a carne e assim por diante, não é fácil. Mas deu certo, a Paty interagiu lá com a senhorinha lá e ela cortou direitinho e tudo se resolveu na base lá da mímica, do aponta e assim por diante. Então, essa foi uma evolução, não é? A gente viu também que tinha lá alguns cortes de porco, que de repente a gente pode tentar numa outra vez. A gente já teve, por exemplo, na Bulgária, a gente comia muito o carré, porque era uma carne que a gente achava e ficava muito boa. Mas aqui a gente não achou ele cortadinho assim. A gente identificou o que tem no supermercado, tem potencial de resolver, mas a gente ainda vai fazer uma outra tentativa. Com relação a frutas aqui, frutas você só encontra basicamente cinco. Banana, maçã, laranja, limão e kaki. Então a gente tá se virando com isso e tá ok, tá bom. É, eu tô tendo que apelar pro kaki, porque eu não tô podendo, né, tô há mais de um mês sem me atracar com o chocolate. Então eu estou me atracando com o kaki, assim, alucinadamente e você tá mais com chocolate propriamente dito, né? Com chocolate, com a banana e com o mel. Porque chocolate também é uma fruta, né? Claro. Porque chocolate é fruta. Lá na minha terra, lá onde eu nasci, a gente comprava no meio da estrada o cacau. Pronto. Então é quase igual, quase igual. É o cacau com mais de 300 milhões de leites e açúcares e afins. Mas é praticamente o cacau. É, a essência, a essência é a mesma. A essência é a mesma. E tem essa questão aí das verduras que a gente deu uma evoluída também. Isso. É bastante importante essa semana. Algo que a gente, cara, já devia ter caído essa ficha há muito mais tempo e a gente não... é mole mesmo, né? A gente tá comprando congelado, brócolis congelado, couve de bruxelas congelado, vagem congelado, cenoura e coisinhas cortadinhas juntas congeladas, couve flor. Isso aí é legal. É legal porque você compra ela congelada, ela mantém praticamente todas as propriedades do alimento, você não tem grandes perdas de nutrientes. É rápido de fazer, é fácil de fazer e é um negócio que não é muito caro não. É um valor até bem razoável. assim, sai na faixa de quê? De mais ou menos uns 2 a 3 dólares o quilo, né? Dessas coisas. Então, é um valor aceitável, né? Pra gente, pelo menos, ter essa parte aí de verduras e tal melhor resolvida. Claro, além do que a gente já vinha fazendo, que era cenoura, beterraba, o repolho. Exato. Então, dá pra levar, mas não é aquela comida assim gostosa, tradicional, arroz, feijão e farofa. Eu li, eu não sei se é verdade, gente, quem souber escreve aqui confirmando ou não, que quando você congela um legume, um vegetal, eu soube, caso eu esteja errada, vocês por por favor me corrijam aqui, que quando você congela um legume, uma verdura, assim que ele é colhido, você congela, você meio que congela também os nutrientes dele. Então, ele, quando ele é feito, cozido mais à frente, traz aqueles nutrientes daquela hora que ele foi congelado. É, e às vezes até, eu acho que meio que faz sentido pra mim, e às vezes até você consegue ter mais nutrientes do que quando você pega ele fresco e coloca depois na geladeira, até porque tem todo um tempo aí que leva, no transporte e tal, não sei o que, passam a ser alguns dias entre o momento da colheita e o momento que você come. Então, nesse processo, você perde aí um bocado de nutrientes que, quando você congela, isso não acontece. Então, não é de todo mal, né? É, uma outra curiosidade também que a gente aprendeu ontem com uma brasileira que mora aqui, chamada Lívia, e ela tem um canal do YouTube, a gente vai deixar aqui o canal do YouTube, onde ela conta todas as peculiaridades, o dia a dia dela, as coisas interessantes que ela vê por aqui. Ela contou pra gente que muitas pessoas aqui na Bielorússia têm uma casa de verão chamada dacha, e nessas dachas, eles plantam batata, beterraba, cenoura, no verão, e quando acaba o verão, eles meio que pegam aquilo, estocam aquilo, colocam no purão da casa, e aquilo dura pro inverno. Então, eles consomem o que eles plantaram no verão, no inverno. Interessante, né? E aí eu perguntei pra ela como é que fazia esse estoque, como quanto tempo durava? Ela falou que durava com o ano todo, que era impressionante. Aqueles legumes, deixava com terra mesmo, e aí colocava num determinado saco, fechava tudo bem fechadinho, voltava lá no frio. E aquilo dura, dura o inverno todo. Ah, beleza. Eles botam uma espécie de porão, assim, que fica com uma temperatura estável, não fica quente, nem fica congelado, fica ok, e aquilo dali é um ambiente que preserva bem os alimentos. E isso, inclusive, ela também mencionou que isso colabora pra galera dar uma economizada, porque aqui na Bielorússia parece que, assim, é difícil pro pessoal viver com o salário daqui, porque é bem apertado, realmente, né? É assim, eles ganham muito pouco, bem ou mal, sempre você tem uma conta alta, né, de aluguel e tal, não sei o que, em relação ao salário que eles ganham, e eles acabam muitas das vezes comendo mal aqui. Então ela falou que a galera costuma comer coisas tipo salsicha, porque é mais barato, aí evita comprar carne, compra salsicha, usa muita batata o tempo todo, porque dá aquela enchida e tudo mais. Então, assim, a galera também acaba usando esses que eles cultivam, né, na datia, pra poder ir usando ao longo do ano e evitar também mais esse gasto aí no supermercado com esses legumes, de um modo geral, que às vezes até ficam mais caros também durante o inverno. Então é um dado bastante interessante, né? Isso. Que assim, o que que acontece? Aqui na Bielorússia, o que que a gente reparou? Existe muito restaurante dessas redes internacionais meio que de fast food, sabe? Então você encontra aqui um monte de esquina, inclusive aqui na nossa esquina, né, você tem sempre KFC, Burger King, McDonald's, Pizza Hut, não, mas Pizza Hut aqui é Pizza Hut É o Domino's, não, aqui tem um outro que é o Pizza Hut. Pizza Hut, é, né? Pizza Hut. É, mas tem... Olha, me enganou isso por um bom tempo, porque o povo falou assim, vou comer uma Pizza Hut, até que o dia que eu olhei era Pizza Hut. É, mas tem o Domino's, né, por exemplo. Então, isso a gente vê muito, assim, KFC, então, nem se fala. Só que nenhum desses restaurantes são restaurantes que a gente costuma ir, a gente não vai nunca nesses lugares, assim, então já meio que dá aquela quebrada. E aí, os restaurantes locais, a gente já experimentou alguns lá em Bresta, a gente tinha achado um que era mais ou menos ok, aqui a gente achou outros que eram mais ou menos ok. Aí, essa semana, duas coisas boas aconteceram. Uma é que a gente achou um restaurante bom, bem gostoso, por acaso. Por acaso. Exatamente, por acaso. E essa foi a melhor comida que a gente comeu aqui até agora, foi uma surpresa positiva. Um restaurante lá no Ciência, caro, bem caro, bem acima, assim, dos preços e tal, mas foi realmente bom. Mas não tão acima, não foi nada de novo. É. Não tão caro, assim, ok. É, era... Mas é caro, porque, por exemplo, na Polônia, a gente comeu muito bem por um preço muito barato. Aqui, essa parte aqui é cara, comparado com os outros lugares do... O Leste Europeu, Minsk é caro pra comer. A Bielorússia é cara pra comer fora. O supermercado é meio parecido, mas pra comer fora, realmente é mais caro. E a gente também descobriu que tem um restaurante aqui do lado de casa, né? Ali, na área onde fica o supermercado, tem várias outras lojas também ali e tem alguns restaurantes. E aí tem esse restaurante que a gente descobriu que é um restaurante, assim, que atende pro dia a dia, né? Se você quiser comer um negocinho ali, tem, inclusive, um menu de almoço, que tem uns preços bem bacanas e tudo mais. Então, foi bom pra dar uma quebrada, porque até a semana anterior a Pathy tava bem, assim, chateada com essa coisa da comida, né? E essa semana já conseguiu dar uma melhoradinha. É, comi umas porcaria também aí. Tô muito arrependida de ter comido biscoitos, um negócio meio bom. Mas ok. É. Mas a alma fica feliz, né? Comendo porcaria. Pois é. E conta com relação às comidas típicas. O que você já aprendeu, amor? Bom, comidas típicas. É interessante isso, né? A gente, na verdade, não achou, assim, uma grande variedade de comidas típicas aqui que tivessem chamado a nossa atenção como algo novo, né? A que realmente me chamou mais atenção até agora, e eu acho que isso, sim, foi novo, foi o Dranic, né? O Dranic é... E a salianca? A salianca, é. A salianca é uma sopa daqui, uma sopa bastante típica daqui e gostosa, assim. Eu acho que é uma sopa que ela tem personalidade, ela tem presença, assim. Ela é uma sopa boa, porque ela é bem preparadinha. Vai língua, vai língua, sabia? Ah, fazer o quê? E é gostosa, eu comi já, é muito bom. É, ela é gostosa, ela tem... Ela leva uns ingredientes mais... Mas é tão pouca carne que tem que você nem percebe que tem carne ali e tá tudo certo. É, ela leva uns ingredientes peculiares, tipo picles, azeitona, salame... É, e eu como aqui, eu não gosto nem de picles nem de azeitona, e de língua também não como. Então, eu comi bem. Funcionou, né? Você vê como é que a quantidade deve ser pequena ali na mistura daquela aguinha. É verdade. Mas essa liã que é gostosa, tem essa liã que tem o Dranik, que você falou. E o Dranik, o Dranik, ele é uma espécie de... Como é que a gente diria? Panqueca feita de batata. É, uma panqueca feita de batata. É um negócio que fica gostosinho, ele praticamente sempre é servido com um creme que eles chamam aqui de smetana, né? A smetana é o sour cream, então é como se fosse um creme de leite mais azedinho, assim, que vai junto e normalmente é servido com algum tipo de carne, né? Então, esse restaurante que a gente foi, que a gente falou que era que foi muito bom, eu comi um Dranik lá, pô, sensacional, foi bacana mesmo. Comi em alguns outros lugares aí que foram, né, não tão legais assim, mas esse foi muito bom. E aqui também tem o quê? Tem a panqueca, panqueca normal, é uma coisa muito típica também daqui. Tem muita saída aqui. É, na Polônia também, diga-se de passagem, na Rússia também. Agora, aqui tem uma parada que é tão bizarra quanto é na Polônia, que é a história do caixa. O caixa não é uma caixa, tá, gente? Não é uma caixa de papelão e tal, não. Caixa. Caixa é um tipo de um grão, tá, que teoricamente, pelo que eu já pesquisei, é traduzido para português como sêmula. E o Vivi tem verdadeiro horror a isso. É, eu tenho repulsão completa, assim, eu nunca tinha comido esse negócio na minha vida e eu confesso que eu sou muito tranquilo para comer, eu como de tudo, como a Paty falou, mas essa parada em particular, caraca, não dá, assim, não tem a menor condição de comer esse negócio, eu não consigo. Ele, para mim, ele tem um gosto de, sei lá, como se fosse um metal, é um troço totalmente inviável. E eu não sei se isso sequer é comido no Brasil, eu nunca tinha comido isso no Brasil. Se eu tivesse comido isso no Brasil, definitivamente eu não teria continuado a comer, porque não é uma coisa que eu acho maneira. A galera que come isso direto é como se fosse um arroz, né, isso meio que substitui, assim, o arroz. Na Polônia era a mesma coisa, a gente via a galera comendo isso, eu ficava horrorizado. E aí, para o meu desespero, né, ontem a gente foi no supermercado e eu, aí, assim, a gente está chegando no final de semana, a gente está já com essa coisa do inverno aí, e eu já estou há mais de um mês sem comer chocolate, tipo, estava querendo dar uma pecada ontem, né. E a Paty foi lá e comprou um bolinho. Aí eu fiquei animado, falei, ah, vou comer um pedacinho desse bolo quando chegar em casa. Quando ele mordeu, tinha caixa. Cara, tinha caixa no bolo, você acredita? Até no bolo tinha o raio da caixa, aí é muito ruim. Eu tive, tipo, o bolo foi por lixo, assim, não rolou. É, então... Aqui tem uma bebida que tem também na Polônia e mais um monte de outros lugares, que é um negócio chamado compote. E essa bebida, ela, pelo que a gente entendeu até agora de como ela é feita, você pega, assim, algumas frutas, ou um tipo de fruta em particular, você ferve a água com aquela fruta, como se você fosse fazer um chá, mas você bota a fruta dentro, e aí depois essa água, ela vai para a geladeira, né, e ela vira um negócio que antes foi fervido, depois ficou gelado, e aí é a aguinha com aquela fruta lá dentro. É chamado de compote. Compote. E aí pode ser maçã, sei lá, cereja, várias outras coisas, você pode usar para fazer isso aí. Isso é muito popular aqui também. É. E tem uma coisa muito estranha aqui, que não tem padaria. Não, não tem padaria. Essa parada é muito doida, não tem padaria aqui. Os pães são comprados no supermercado, são feitos lá. É, inclusive é uma coisa que eu tinha visto inicialmente no vídeo da Lívia, né, que a Lívia falou isso, que quando ela chegou aqui, ela estranhou muito o fato de não ter padaria. E, mas assim, no supermercado, nesse supermercado que tem aqui do lado, eles fazem um pãozinho legal e tal, dá para levar na boa. Mas é aquele lugar onde você entra para comer um folhadinho. Ah, é, isso não tem. Sabe, um pãozinho ali. Não tem café, né, mas que não é uma padaria, assim. Mas os cafés, ontem a gente foi a um café, não tinha um... É, não tinha quase nada naquilo lá. Não tinha nem ponte, só solistatural, aqueles assim, triangulados. Enfim, falta esse... A gente não achou, não é que falta, a gente não sabe. Mas é que aqui não é tão simples você andar pela cidade. Aqui... É, não é uma cidade recheada de cafés como era, por exemplo, a Cracóvia. É. E como tantas outras são na Europa. Aqui não é tanto assim, não. Para você andar pelos lugares, você tem que saber onde você vai. É. Porque são bulevardes imensos, os quarteirões são enormes. Mas é uma cidade planejada, né? É, eu não sei se ela é planejada, mas ela definitivamente é mais assim, sabe... Ampla. Ampla e tudo mais. Talvez até por essa questão de ter sido completamente destruída, né, na Segunda Guerra Mundial. De repente, quando ela foi reconstruída, ela já foi construída nesse jeitão mais soviético mesmo, né? Porque como era na época, assim, tudo muito mais realmente planejado. A arquitetura mais daquela arquitetura moderna, meio... Moderna, pelo estilo arquitetônico, né? Dá uma arquitetura mais simples, mais feiosa e tudo mais. E a cidade, ela é toda, assim, grandes boulevards, grandes calçadas. Isso. Não é aquela coisa aconchegante e tudo mais. E aí até tem alguns cafés que a gente foi por causa do Couchsurfing, na verdade, né? Exato. Nos Encontros do Couchsurfing, isso é uma coisa que eles fazem aqui também, como faziam lá na Cracóvia, que é de mudar toda semana o local do Encontro do Couchsurfing, o que é ótimo porque nos dá a chance de conhecer novos bares e restaurantes, né? Exato. E a gente conheceu alguns bem legais. É, bem legais. Esse é um lugar. Mas, assim, não são lugares, assim, fáceis de achar. É, não são. Não são e são longe de onde a gente está, então é sempre meio complicado isso. Exato. É isso. Essa semana a gente conseguiu evoluir na questão alimentar, mas... Não é realmente um país que nos cativou, assim, pela parte de comida. Não é mesmo. Não teve nada que... E tem umas coisas que são meio esquisitas mesmo. Por exemplo, teve o lance lá que a gente foi das danças folclóricas e tal, que quiseram que eu comesse de tudo. Havia uma comida lá que é uma carne dentro de uma gelatina. Uma gelatina, assim, de uma geleia, um negócio muito louco, cara. Eles me fizeram comer aquilo. Eu comi, assim, eu estou aqui ainda para dizer que eu sobrevivi, mas não dá para dizer assim que era uma coisa que, pô, que legal, vou comer essa parada. Eu achei meio esquisito na hora. Aqui tem uma outra coisa legal que é o chucrute. E é algo que é muito comum, né? No leste europeu, de um modo geral, inteiro, e que é você fazer, por exemplo, você pegar repolho e bota dentro de uma água com sal e vinagre e aquilo dali fermenta. E nesse processo de fermentar, ele acaba liberando uma quantidade enorme de probióticos. E esses probióticos, eles são sensacionais, assim, para o nosso corpo. Eles são extremamente importantes para a nossa flora intestinal e para aumentar a nossa resistência a doenças, né? A melhorar o nosso sistema imunológico. Então, eu normalmente compro sempre o de repolho, o picles, né? Que é feito com pepino. E aqui tem, obviamente, vários outros tipos também que se fazem. E isso é uma coisa boa. A gente achou já maçã fermentada. Tem maçã fermentada. Eles fazem de tudo quanto é coisa. Na Bulgara, a gente comeu alho fermentado. Alho fermentado, cenoura, couve-flor. A Pathy detesta. Mas eu vou comer agora. Mas eu tento comer. Eu vou sair daqui agora, vou ali na geladeira, pegar e vou comer. Não vai, não. Não tem mais? Tem, mas eu não acredito que você vai comer. Vou fazer isso porque a gente comeu muito errado hoje. Comeu muita porcaria. Vou ali fazer isso. Ela agora vai se punir. Vai se punir. Não, para compensar, para ficar bem aqui. Pois é. Então, assim, a comida aqui realmente não nos encantou. A gente, pelo menos, sabe que agora tem esse restaurante bom aí, que a gente pode recorrer a ele, né? Se precisar. E sabe que até para pecar, às vezes, é difícil, né? Por exemplo, essa semana eu tentei comprar uns sorvetinhos aí para a Pathy, no supermercado. Tão ruim, tão ruim que está aí ainda. Não tinha, não tinha nenhuma. Essas marcas que a gente costuma ver, que são marcas internacionais, que se vê na Europa e tal. A Pathy falou assim, ah, vai lá no supermercado e compra um Magnum para mim. Cara, não tem Magnum. Não tem nada disso. Porque essas marcas não estão aqui. Muita coisa que você encontra o tempo todo na Europa, simplesmente não está presente aqui. Porque o comércio, como eu falei, ele é muito maior com a Rússia. Então, a gente fica aí limitado a certos produtos que estão mais nesse trâmite aí com a Rússia. Ah, e uma coisa que a gente também comprou essa semana que foi legal, foi o salaminho. A gente comprou aí um salaminho gostoso. A gente conseguiu achar. E aí a gente, pô, fez uns ovos aí com várias coisinhas, né? Cebola, pimentão, esse salaminho, queijo. Pô, fez um negócio bonito aí. Fez, fez sim. Por isso que eu estou com consciência pesada. Agora eu vou ali comer um probiótico. Então é isso aí, galera. Até a próxima. E vamos ver se, de repente, no nosso próximo destino, né? Se na Ucrânia vai melhorar essa parte aí de comida, porque aqui realmente não foi assim o... Não foi o mais incrível, não. É a parte que está doida para chegar no Brasil e comer um... Não, mas assim, no Brasil, não. Arroz, feijão e farofa. Me deixa aqui um pouco mais, porque assim eu mantenho o regime e fico no sapatinho. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.